Não tem como fazer uma oração para você deixar de ser invejoso, você entendeu? Dá para fazer uma oração para tirar a dor na sua perna, mas para você deixar de ser desonesto, não tem oração que resolva, você vai receber a oração e falar, beleza, amém, e vai dar um golpe ali atrás, porque não é uma questão de oração, é uma questão de conversão, é uma questão de lutar contra si mesmo, é uma questão de mudar o rumo da sua vida, é de se reconhecer um pecador, é de negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, é de novo o nascimento, é de ter a mente de Cristo, e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, é um movimento do nosso coração, de dizer não a nós mesmos, isso é o que o reino de Deus propõe a você, a mim, a nós dizermos, eu não quero mais ser quem eu sou, eu não quero mais.